Bom dia! Hoje é meu dia de vlog! Gente, tá um frio aqui em Nova York, ó! Gostei do meu look hoje, depois eu mostro ele pra vocês, vou fazer foto também. Acho que talvez eu arrume o meu cabelo, não sei ainda. Fui buscar nas cafés da manhã, pique lemonade e um bolinho, porque o Jaime foi malhado, daqui a pouco a gente tem que se arrumar pra encontrar a galera pra almoçar. Tá bem frio, e as pessoas usam shorts, ó, de almoçar vocês. Isso, eu moro em Nova York, entendeu? Tá acostumado com frio, aí a gente, que é do Brasil, morre de frio, né? Então agora eu vou subir, levar o cafezinho pra Beranina Secrets, e a gente terminar de se arrumar pra poder sair pra comer no Little Italy, que é o lugar que eu amo. Então é isso, bora, olha que luz boa, gostei. Então é isso, bora acompanhar o dia com a gente. Pronto, conseguimos sair de casa, olha que cachorro fofo. Conseguimos sair de casa, a gente tá indo aqui no Duny, encontrar ele pra gente almoçar. Olha que luz bela, gente! Acho que a gente podia fazer uma selfie, hein? Tá bom, tudo bem. E... ai, ai, o que que tá cheirando aqui, miga? Cavalo. É porque aqui eles guardam os cavalinhos das carruagens. Olha, o cavalinho do Rio. Olha, tem o cavalo gordo. É, acho que não dá pra ver. E é isso, gente, tá um friozinho, mas não tá chovendo, então tá gostoso hoje. Tá tipo uma garuinha bem fininha, mas tá gostoso, né? Hoje tá bem melhor que ontem. É. Então é isso, até daqui a pouquinho. E aí, olha quem tá aqui. Daniel. Daniel. Gente, olha como o Dani tá maravilhoso de rabinho, eu amei muito. Tá com saudade. Joana tá aqui também. Olha, que diva. Tô trabalhando toda hipster. E Ninha. E a gente tá indo pro metrô. Ó, meu óculos na Secret Store. Viemos na farmácia, que já me veio pegar um shake, e a gente tá escolhendo uma fantasia de Halloween. Olha, tem dente de Grazi Massa Fera. Eu já tenho outfits. E ó, a Nina vai assim. Achei a cara dela, gente, me digam. Vocês acham? Não tá legal? Raw. Aí tem umas maquiagens aqui, ó. 3,99, baratinho. Olha, essas unhas de caveira mexicana. Vamos pôr em você? Vamos fazer uma caveira mexicana em você? Vamos. Mas você tem que tirar a barba. Ah, não posso. Por quê? Porque eu não posso. Por quê? Porque eu não posso. Qual o motivo? Ai, você tem seus segredos profissionais, e eu não posso ter os meus. Eu quero saber. Tem um segredo que eu nunca vou contar. Jesus Christ. Ó, tem várias coisas. Ó, tem coisa da Elsa, de Halloween. E aí, pegou o seu bagulho? Mostra pra gente, o que você vai tomar. Ó, 2,99. Tem promoção, castanho de caju. A telícia. E o muscle milk, que é o meu favorito. Olha, leite do músculo. A gente já tá pronto, entendeu? É, a gente já tá indo almoçar, boa. Por que eu tô tomando isso e a gente já tá indo almoçar? Porque o meu estômago já tá diminuindo de tamanho, de tanta fome que eu tô sentindo. Mas se você come agora, não é de 3 em 3 horas, não vai dar aquele bar. Exatamente, mas até chegar lá, escolher o restaurante, eu conheço esses dois aqui, sabe? Eu vou querer fazer fotos. Não, eu vou ir direto para o restaurante, então. É melhor eu comprar uma bananinha, né? Não, eu não vou comer isso aqui, não. Tá, eu vou só tomar um shake. Pronto, tá bom, vamos ver, então. Quanto que gostem. Ok. Agora eu tô ficando filmando. Vou ficar filmando, mandou atrapalhar, mandou? Mandou atrapalhar? Não tá abogando, não tá abogando. Gente, adoro, é isso que a gente tá fazendo. É o Zayme. Vou fazer também. Posso? Vai, Zayme, vai. Vamos ver quantos eu faço. A nossa parada é a próxima, hein, Zayme. Vou te deixar ali com o metrô. Vai ter que fazer até canal switch agora. E aí, aqui é Little Italy, gente. É muito bonitinho. É um bairro italiano. Tem vários. O Zayme fez um vlog incrível aqui. É um pedacinho da Itália no meio, no coração de Manhattan. Inclusive, posso falar? Pode, acabei de falar. Eu vim duas semanas atrás, estava tendo um festival San Gennaro. Um festival de comida italiana, música italiana, que é o Padroeiro de Napoli. E aí, tem um vlog completo mostrando as comidas típicas, música. Tá bem bacana, passa lá no canal depois. É muito legal. E hoje parece que não tem muita barraquinha na rua, né? Não, não tem mais, porque o festival foi só no mês de setembro. Mas quando eu vim, tinha umas de canola e tal, ou algumas, assim, bem esporádicas, digamos assim. Vamos encontrar os canola. E vamos procurar um restaurante legal pra comer. Você quer comer, Dan? Minha mãe é uma pasta italiana, maravilhosa. Mininha. Também, já andamos muito. Joana. Uma lasanha e uma pizza, porque eu andei muito no chegar. E o Jaime? Ah, vou decidir lá. Uma salada. Uma salada. Uma salada. Ai, gente, cai um raio na cabeça desse menino. Vamos fazer ele comer gordices. Olha elas. Lele chegou, a Aline, o Gui. Olá. Estou com fome, gente? Muito. Muito fome. Agora falta quem, Jaime? Falta a Dani Delanos, que o Lu já fez contato e ela está vindo por aí. Vai, eu vou falar agora. Vamos lá. Vou fazer uma atenção. Minha. Oi. Quais é você? Minha. Ok. Quais é você? 20 mil. Quais. Muito bem, Elskar. Quais é você? Quais é você? Mas eu já traduzi. Esse é o nome. Como é o seu nome? As outras coisas, ué. Vai. Quais é você? Quais é você? Quais é você? Quais é você? É você? É você? Real. Isso é, como é o seu nome? Não. Que país você é? Ah, Land. Ó. E como eu falo Brasil? Brasílio. Brasílio. E ao. Vamos falar, fala alguma coisa do Lu e eu vou traduzir. Ok. Lu é meu fato de estraucar. O Lu é muito estranho. Nem, é que tal é que é, feta. E é que tal é meu fato de estraucar. Eu não consigo nem inventar isso, hein? Vocês já tiram cinco de minhas cifras. Olha quem chegou! De letra é ótimo. De letra de Londres. Dani de Lanzo, maravilhosa. Dá oi, Max. Você tem canal também? Não sabia disso. Tenho canal, sim. Max, tem um canal com 60 mil inscritos. Só fala de caminhão. A minha mãe tava falando comigo, se é alguma coisa de caminhão. Não, ele dirige pela América, né, de caminhão. Eu já vi, a vez que eu vi o Marcos, foi Daniel, Daniel Marcos. Ih, chegamos nos pratinhos. Olha que lindo que tá esse programa de banais. Gente, eu já vi. Olha esses dois pedindo prato igual. E eu pedi raveiro e quatro queijos. Ela é treinamento fotos e pagamento de contas. Gente, o Dani tá muito gato, vocês não acham? Quem acha que o Dani tá maravilhoso, comenta aí embaixo. Eu sei que o Dani tá divo. Oi! Estou fazendo foto de look com a Aline, maravilhosa! Eu vou lá no Insta, marco tudo depois. E ó, quem vier pra Nova York tem que fazer foto com ela. Apenas isso que eu tenho para... Contados aqui embaixo. E estamos agora no Sorro, dando uma voltinha. Nas lodinas. Lu tirou foto aqui nessa porta. Aqui você vai andando e vai achando um lugar incrível pra fazer a foto. Aí o Luiz tá lá modelando, desfilando. Vai, Lu! Pode vir. O pessoal tá ali, ó, do outro lado. Tá ali, ó. Tá vendo? O Jaime ali, ó. Alê. Deixa eu atravessar. Peraí. Pessoal, tô daqui. Lele. Jaime. É o blog do Lu. Gui. Oi. E o Joana? Eiii. Vamos fazer compras? Olha aqui, olha onde que a gente vai fazer comprinhas. Ali, muitas comprinhas. Estamos aqui andando pelo Sorro. O que que é ali, gente? Galeria Melisse. Temos Melisse aqui, traga esse terno ali do lado. E onde a gente tá indo? Nina Secrets. Oi. Onde a gente tá indo? Na São Marques, que é uma rua em linha, que tem muitas coisas de piercing, tatuagem. Foi lá que eu comprei meu óculos da Hello Kitty e a gente quer colocar um piercing aqui. Mentira. De mentira. Aham. Eu queria furar meu nariz. A gente quer comprar um piercing fake pra furar aqui. Eu queria furar meu nariz. Pode furar lá. Gente, viemos na Louis Vuitton com o Joana. Ai, aqui personaliza. Será que eu posso personalizar a minha? Claro que você pode. Mas tipo, não tendo comprado aqui? Não, claro que você pode. Ela é verdadeira. Então você pode comprar e colocar um charme nela. Eles fazem na hora, né? Fazem na hora. É muito da hora. Olha os speeds todas coisadas. Olha esse porta terno, que da hora. Gente, Nina. Eu acho que eu vou botar minhas iniciais na minha bolsa. Oi. Lu, você tem que pôr. Porque são três letras. Eu posso colocar Lu. Olha, vamos ver. Nina, qual que você quer? De ser de mala? Não, de... Bolsa? É. É uma alma. É uma perda. Alma? Alma é baratinha, Nina. Olha que demais a propaganda do YouTube com o Tyler. E é o negócio dele com a Miley, né amiga? Atreva-se a ser, tipo, quem você é, sabe? Atreva-se a ser você. Muito legal. Olha esse tamanho de banner. Mais de sete milhões de fãs. Super da hora. Rolou uma paradinha estratégica aqui no Starbucks. O pessoal fazendo um peeps. Joana. E a gente pediu um hot chocolate pra dar uma esquentada, que tá bem friozinho hoje, né amiga? Tá. Começou agora um bem chato. Vai, de sinalizinho vermelho, ó. Gente, então aqui é a tal da Sam Max, é isso? Olha essa luva de caveirinha! Que bonitinha! E as meninas estão atrás de piercings fakes. É, sabe não. Não é fake, não. Bem legal. Vamos botar um piercing, amiga. Tá com o nariz vermelho? Eu tive onde? Eu tive também. Embaixo da língua. Vamos fazer um piercing, Joana? Não? Tá bonitinho aqui. Gente, a Nina está botando um piercing. Deixa eu ver. Nossa, não, amiga. Não dá nem pra ver. Ah, eu acho que tem que ser mais ousada. Tipo a Letícia, Lorde e Ganesha. Arebaba. Nina, tem que botar um igual da Lê. Você acha ousado? Mas eu queria um basiquinho. Não tem alguém que colocar aqui? Mas já que é pra cor. Deixa eu tentar. Estranho. E aí? É muito esquisito. Mas é feito, gente. Gostei. Tá legal? As coisas devem ter por um barco de espécie. Mas não pode pensar, Gui. É. Mas eu tenho um álcool que precisa. Não, mas não prova não. O da Letícia dá muito na hora. Vai, secreta, dança. Always have to be here, deep to me. Bom, estamos prontos. Olha a situação da criança. Estou terminando de editar o vlog e vou encontrar vocês, eu juro. Onde a gente vai, amiga? Na casa do Dani, fazer uma festinha. Mostra o seu look, migues. Ai, eu adorei o meu look. Gente, estou com meia, três quartos. Fala, dá os créditos. Ai, botinha. Jura que vocês estão filmando esse apartamento desse jeito? Ah, acontece. Depois do Joaquim. Bichinha, H&M, meia, três quartos, H&M. Ah, isso aqui, na verdade, é uma blusa, não é um vestido. Mas a Nina é perigues. Aí eu botei uma sainha por baixo. Tudo H&M, 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 Uniqlo. Uniqlo. Tá? Minha bolsa, Nina Secret Store. Ah, Nina Secret Store. E meu batom Double Dare, da Kat Von D, que eu estou amando. E meu piercing novo. Vai. Gente, eu só pedi para eu mostrar por causa do meu casaco novo, porque eu estou apaixonado. Ele é da Uniqlo. E, tipo, eu me apaixonei por ele ontem, mas aí não tinha dinheiro. Daí eu já fui lá comprar ele. Aí eu estou com essa capa, sei lá, como é que seria isso aqui. Que é da Gags Store, loja de um amigo lá de Santos. Camiseta Etercovici. A calça é da Elos. Isso aqui é handbook. E a minha balenciaga. E esses anezinhos bonitinhos eu comprei hoje, ó. Um de rinoceronte e um de caveira. Foi baratinho. Ai, não coloquei meu piercing. Eita. Enquanto isso, o Joaquim no mundo. Ó, gente, aqui eu vou fazer um tour pelo apartamento. Não, não, não. Corta, 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 corta. É muito chique estar no inverno de Nova York. O Daniel acabou de pegar no meu casaco para pendurar. Adoro, ó. Meu, a gente trouxe bebida, mas o Daniel, exagerado, já tinha um monte de cachaça aqui. Que que é isso, amigo do céu? Vodka. Real. Vodka, vodka. Jesus amado. Que linda essa garrafa. É de citron. E o que você tá fazendo aí? Tô cortando o limão. Para qual drink? Tô animando já. Ah, pra misturar com a vodka, né? Gente, eu já falei pra vocês que eu amo essa vista, né? Olha isso. Gente, o vlog de hoje acaba aqui, na casa do Dani. Olha, muitas luzes. Tá muito delícia, a gente fez uma house bar aqui no Dani. Cadê o Dani? Dani! Dá tchau, dá tchau. Say bye. Olha, ele é brasileiro também, do Rio de Janeiro. Olá. Fala só nos redes sociais todas, que é magia, todo mundo vai seguir. E, ó, arroba MW Franca. Olha. Mas é isso, gente. A festa tá acabando aqui com os nossos amigos brasilcas todos. Marcos, Lelê, Jaimitos, Aline e os americanos do tubo. A gente só fala com brasileiros, porque, né? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã o vlog é lá no canal da Secretinha. Nossa, é verdade. Também vai ser babado, porque amanhã tem uma surpresa pra mim, que nem eu sei o que é. Óbvio, né? Essa é uma surpresa pra mim. A Nina sabe, a Nina sabe. Você também. Indículo. Acompanhe no vlog da Nina de amanhã que vocês vão saber o que é. żenia asFS e gravuras. Aí... Ai, adem. Tá engraçado. É a irmã de amanhã que ela würde?